Transamérica Notícias Transamérica Notícias Transamérica Notícias Pela exame podemos dizer que foi quem divulgou e essa pesquisa aponta os números para o segundo turno em Aracaju. É uma primeira, vamos ter várias naturalmente e traz números assim interessantes. A gente tem hoje na pesquisa da futura Emília Correia com 57% e Luiz Alberto com 36,5%. Uma diferença aí que a gente não sabe se permanece porque é uma eleição onde tem 113 mil pessoas que não votaram praticamente no primeiro turno e que podem fazer uma mudança radical no segundo turno. De qualquer forma, está todo mundo correndo atrás de apoios e esses são os números. Uma pesquisa que foi registrada no TSE sob o número 06764 barra 2024 e que fez 600 entrevistas pessoais, certo? Entrevistas pessoais entre os dias 9 e 10 agora de outubro. Emília, repito, lidera com 57% das intenções segundo pesquisas do Instituto Futura Inteligência e na segunda colocação, obviamente, só são os dois dessa vez, Luiz Alberto com 36,5% das intenções de voto. Votos brancos, nulos, 3,6% e dos que não sabem, não responderam e estão indecisos, 2,9%, que é um percentual pequeno, viu, Priscila? É verdade, André. Olha, lembrando, né, gente, acabamos de trazer um informe do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, de que o segundo turno é uma nova eleição. Se você não votou no primeiro turno e está apto a votar, pode ir lá realmente votar e participar dessa festa da democracia no próximo dia 27. E olha, Mariana, eu quero aproveitar e trazer uma notícia que foi aguardada com muita expectativa pelo Sergipanos, o anúncio aí de lançamento digital da Petrobras para a contratação de plataformas que irão operar o projeto Sergipe Águas Profundas, o CEAP, que deverá ocorrer entre o final de outubro e início de novembro. Essa informação foi divulgada pela companhia nessa segunda-feira, né, semanas aí após a celebração de que a empresa avaliava um novo modelo para contratar essas unidades de produção. O anúncio é visto com otimismo, claro, por toda a bancada sergipana. O senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, que liderou o movimento Volta a Petrobras, comemorou em viagem especial à China numa missão de comércio exterior. E eu tenho certeza que agora a gente vai ficar com mais esperança de que a Petrobras volte a operar especialmente nesse projeto especial Sergipe Águas Profundas. Será que agora vai, André Barros? Vai, 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 vai. Eu acredito, viu? Tomara, né? Tem uns 30 anos que eu acredito no projeto, viu? Agora a gente fica na expectativa, Mariana. É nesse clima aqui de análise que a gente devolve para você. Ótimo programa. Um abraço, Mariana. Prazer sempre falar com você, viu? Um abraço, minha gente. É muito bacana a sintonia de vocês dois, viu? É bom de ouvi-los e assisti-los também. Obrigada, minha gente. Só oito anos juntos. Oito? É quase um casamento. Nossa, é mais do que um casamento. O meu mesmo durou menos. Vambora, minha gente.